E quem está aqui com a gente hoje é o repórter Marco Antônio Leite, que preparou uma reportagem com dois ex-jogadores do Galo que moram aqui no sul de Minas. Não é isso, Marco? Boa tarde. Pois é, boa tarde pra você, Alissa, pra você que acompanha o Jornal da EPTV. São dois jogadores que têm muita identificação com o Atlético. Primeiro é o Grappett, que nasceu em Silvianópolis, atualmente mora em Pouso Alegre. E também o Elzo, que nasceu em Serrania, mas mora em Machado. Também ouviu um torcedor fanático do Galo, tem mais de 80 camisas, então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar essa reportagem especial nesse dia importante pra torcida do Atlético. Vamos ver. Ele já foi o dono da camisa 3 do Atlético. Pelo nome José Borges de Couto, talvez poucos o conheçam, mas o apelido não deixa dúvidas. Grappett, que chegou a ser apontado por Pelé como o maior marcador que já enfrentou. O zagueiro foi um dos destaques do time que conquistou o brasileiro de 71. O passado está vivo na memória do ex-jogador. Eu joguei lá no 72, na Libertadores lá, né? O campo era horrível, né? E jogava também essa laranja capeta, né? Essa laranja fazer... Metia o nosso massagista, o Gregório, ele levou uma pedra desse tamanho na cabeça, ó, abriu a cabeça dele todinha. Os tempos mudaram, hoje a realidade é outra e o Galo também. Um time que encantou na primeira fase da Libertadores e chegou à final. E torcer agora para o Atlético, né? Torcer para o Galo. Ele está precisando, né? Ele está precisando de um título maior, né? E quem também vai torcer e muito é o ex-volante do Galo, Elzo. Ele jogou no Atlético durante quatro anos, mas antes disso já torcia pelo Alvinegro. Eu tive o privilégio, né, de jogar no clube por onde eu comecei a torcer. Onde eu me emocionava muito quando eu entrava no Mineirão para jogar, com a charanga do Galo cantando o hino do Galo. E o estádio sempre cheio, né, com 100 mil pessoas. Então eu sou orgulhoso por isso, porque jogar no clube que você torce é um privilégio. E a paixão passou para toda a família. Olha só a sobrinha dele, Isabelle, de três aninhos. Calo, calo. Elzo sabe das dificuldades que o Galo vai enfrentar, mas acredita na força do elenco. Acho que o mais difícil do futebol é você ter um elenco. E o Atlético hoje tem um elenco muito bom, aonde você tira um atleta, entra outro, a equipe continua jogando no mesmo ritmo. Então eu acredito muito no título. Nesses dois jogos o Atlético leva, sim, o título para o futebol brasileiro. E o otimismo dos jogadores que marcaram época no Galo não é diferente dos torcedores. O Cristiano, por exemplo, tem contado as horas, os minutos e os segundos para o primeiro jogo da final mais importante dessa trajetória centenária do Clube Atlético Mineiro. Eu te confesso que desde quarta-feira eu não sei o que é dormir, né? Porque realmente essa fase que o Atlético está passando tem provocado uma ansiedade, mas só como a gente diz, é uma ansiedade muito boa, né? O Cristiano é atleticano desde pequenininho mesmo. Olha só ele ao lado do pai e de um primo, em 1980, no gramado do Mineirão. À medida que os anos passaram, o amor pelo alvinegro aumentou e as fotos se multiplicaram e ganharam até a Europa. Olha o galo no Coliseu e na Torre Eiffel. Essa com o ídolo Reinaldo é especial, assim como as mais de 80 camisas. Isso sem contar os livros, posters, tudo. Tudo com as cores do Atlético. Ah, e ainda tem o talismã, o ingresso do jogo contra o Tijuana, que garantiu a vaga para a semifinal. Esse aqui vai comigo até a final e se o Atlético for campeão, vai ficar na minha carteira, vai ficar comigo até Marrocos, né? Essa é a expectativa. Quando o juiz apitou o pênalti, a gente sentiu que o estádio deu aquela esfriada. Foi como se fosse um balde de água fria. Na hora que eu vi a bola, que o Vitor defendeu, aí foi uma loucura o estádio. A gente não enxerguei mais nada. Realmente foi um momento de êxtase. Sofrimento que continuou na semifinal. Emoção, gol no fim, classificação ao melhor estilo, galo. Depois de tudo isso, o coração está preparado para as partidas decisivas. A gente só vai poder suspirar e se Deus quiser gritar campeões, que somos campeões, nós que o juiz apitar o jogo com a vitória do Atlético. Aí eu acho que eu relaxo. E essa da Libertadores, que cor vai ser a estrelinha que vai acompanhar isso daí? Rapaz, eu não sei. Para mim não interessa a cor da estrela. Eu realmente quero gritar é campeão. São dois ex-jogadores com muita identificação com o time, né Marco? O Grappetti jogou por muito tempo, defendeu as cores do galo, 12 anos. E também, né, o Elzo, sempre com muita raça, teve a final inesquecível, campeonato estadual, contra o Cruzeiro 85, com um corte na cabeça, não é isso? Pois é. E outra curiosidade, outra coincidência entre esses dois ídolos da história do Atlético, é que os dois foram capitães. O Grappetti, no principal título do Atlético até hoje, esperamos que a Libertadores seja o principal a partir da semana que vem, foi o capitão de 71, no triangular final com São Paulo e Botafogo, que o galo ficou com o título. E o Elzo chegou no Atlético em 83, chegou como reserva, foi ganhando espaço também, depois se tornou capitão, foi negociado com o Benfica em 86, mas ficou até o Mineiro de 87, dois jogadores da nossa região, que tem muita história no galo, né? É verdade. Agora, falando de hoje, não vai ser um jogo nada fácil, o Olímpia que tem, né, bastante experiência, é tricampeão da Libertadores. Pois é, o Olímpia, além de ser tricampeão da Libertadores, nós, inclusive, temos algumas imagens dessas conquistas que ocorreram nos anos de 79, 1990 e 2002, essa de 2002, inclusive, foi contra o São Caetano, o time paraguaio, chegou a seis finais da Libertadores, é muita coisa, tem 50% de aproveitamento em finais, e tem um detalhe, todos esses três títulos ali, se você é de casa, ele jogou a primeira partida da final, no Defensores de Altiaco, ou seja, é um time que está acostumado com grandes decisões, é o time, como a gente costuma falar, cascudo, e o Atlético vai ter que jogar muita bola, mas tem futebol para ser campeão, sim. Agora, falando já da próxima partida, o Galo, os dois são invictos, em casa, mas o Galo vai jogar no Mineirão. E aí, que vai ser até melhor, o triplo de público, vai pôr mais dinheiro no bolso, e tem tudo para ser campeão, Alice. É verdade, tomara que seja mesmo.